A Justiça Caxias, o Fórum de Justiça, inicia hoje, dia 23 de setembro, as inscrições para o casamento comunitário. Essas inscrições seguem até o dia 14 de novembro. Este ano serão duas datas para a realização desses casamentos comunitários. No dia 6 de dezembro vai ser no povoado Quilombo e no dia 7 de dezembro na Igreja Assembleia de Deus, na rua Manuel Gonçalves. Para aqueles interessados em participar desse casamento comunitário, as inscrições seguem lá no cartório do terceiro ofício, que fica na rua Benedito Leite, 655. Claro que tem que levar toda a documentação, cópias e originais. Se for menor de idade, há autorização e averbação dos pais para que possam participar desse casamento comunitário.